Como você pode trolar com seu chefe ou tomar sorvete de seu amigo com segurança? Assista a uma nova compilação de pegadinhas engraçadas e piadas hilariantes em nosso novo vídeo! Aí vem minha amiga! Ela é legal, mas é difícil de ouvir, então você precisa falar alto! Essa é minha amiga! Ela é ótima, mas ela tem problemas auditivos! Fale muito alto com ela! Meninas, digam olá! Eu volto já! Uma situação embaraçosa está prestes a acontecer! As meninas começam a falar muito alto! A pegadinha dupla funcionou! O parque inteiro pode ouvi-las! É impossível trabalhar nesse escritório! Pode apostar! Olhe para a chefe! Ela é um monstro! Precisamos fazer algo sobre isso! Eu tenho fita! Vamos fingir que um crime aconteceu aqui! Essa é uma vítima do ambiente de trabalho severo! Ela não aguentou o estresse e queimou na mesa dela! O que é isso? É isso que parece um prazo! Ah não! Isso tudo é minha culpa! Agora terei um karma ruim! Surpresa! Todo mundo está vivo! Mas alguém não receberá um bônus esse ano! Senhorita Smith saiu para atender uma ligação! Rápido! Vamos começar nossa missão de pegadinha! Todo mundo adora surpresas! Principalmente professores! Enrole a terra em fita! E deixe uma marca! Que mão fofa! Ficará ótima nas roupas dela! Ah! Imagine como nossa professora ficará feliz! Ela está vindo! Todos voltem e esperem! Mas nada está acontecendo! Ops! Parece que caímos na nossa própria pegadinha! No final, nossa professora não teve uma surpresa final! Esse sorvete é meu! Não toque! Ah! Vai sonhando! Palavras nunca me pararam! Hum! É tão delicioso! Vou ter que ter um pouquinho! Só um pouquinho! Chega! Eu preciso parar! E fechar a caixa para parecer que nada aconteceu! Vou colocá-lo de volta no freezer no ângulo certo! Você tocou no meu sorvete? Você cheira traição! Vamos ver! Bem, agora eu só preciso fugir! Meu sorvete! Lanches! Lanches! Nem pense nisso! Eles não são pra você! Estou tentando controlar seu peso aqui! Lanches demais não são bons para ninguém! Todos os lanches venham até mim! E deixaremos um pouco de ar nas sacolas! Sem calorias extras! Feche com fita! Boa! E ninguém nunca saberá! Onde estão meus lanches? Você comeu eles? Que rude! Bem, tome cuidado! Me empresta uma caneta! Não funciona! E essa também não funciona! Nem essa! Não se preocupe! Se os alunos cuidaram de você! Todas as pontas estão cobertas com base de unha! Farei minha irmã feliz com algo delicioso! Vou cozinhar canja de galinha pra ela! Direto no chuveiro! Bom apetite! Um banho matinal é tão refrescante! Que aroma é esse? Tira uma pegadinha! Sopa de galinha no chuveiro? Bem! Muito obrigada, irmão! Cadê minha toalha? Fugiu com a galinha! Mas isso não vai me parar! Segue o cabelo de maneira elegante! Toalha de papel podem te ajudar a fazer um belo chapéu do século XVII! Eu sou a melhor em encenações históricas! Olha! Sou a cópia viva da moça com brinco de pérola! A higiene pessoal é super importante! Vamos começar com o sabonete favorito da minha amiga! Coloque sabão líquido no freezer! Mantenha-o por algumas horas! E coloque de volta! Minha rotina de beleza começou mal! O sabão está preso e não sai! Não se preocupe! Derreterá em meia hora! Trollar com seu namorado à noite é o caminho direto para uma separação! Esse manequim vai tomar o meu lugar! Lucy, fique aí! Querido! Acorde! Ah! Ai, Deus! Minhas costas! Por que eu? Deixe-me em paz! Estou ferido! Mas Lucy voltará na noite seguinte! Acorde, pobre alma infeliz! Lucy está te chamando! Isso é demais! Trazer uma bola para a aula de programação não foi a melhor ideia! Um jogo amigável se transforma em um desastre! A bola ricocheteia em tudo, exceto na tela! Pum! Que grande fenda! Um buraco negro sobre a tela inteira! Ah, não! Você danificou a propriedade da escola! O que é que você fez? Você ficará na sala de detenção para sempre! Essa é apenas uma foto! Olha, eu consertei a tela! Mas Sean ainda será punido! Ninguém pode estressar o professor assim! Sean se inspira durante a aula de arte! Ah, sim! Que estilo incomum! Tanta expressão! Que dramático! Essa é uma ótima imagem! Megan também gosta! Mas o professor não! Isso deveria ser um retrato meu! Não parece muito realista! Os chifres estão errados! Opa! Constrangedor! Vou ter que comer essa caricatura amigável! Jessica está tomando banho! Era isso que a Ruivinha estava esperando! Pegadinha de vingança! Ruivinha derrama corante alimentar diluído em um tapete! E adiciona sabão líquido por cima! Só temos que esperar a festa de espuma começar! Ah, não! Esse tapete é uma armadilha! Agora vou ter que lavar meus pés de novo! Que ele adora limpar! Ele está limpando o apartamento há dois dias seguidos! Está limpo aqui! E eu também estou limpo! Não é o suficiente? A tinta acrílica é um ótimo calmante! Vamos adicionar um pouco de cor a esse lugar completamente limpo! Agora Kelly tem um novo objetivo de limpeza! Mova seus pés, seu germe! Apenas sai a tempo! O quê? Você gostou de nossas pegadinhas? Então comente abaixo como você trularia com seus amigos! Você congelaria sabão líquido? Ocultaria os lanches de seus amigos? Ou tornaria a limpeza mais brilhante? E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique na campainha para que você não perca novas pegadinhas hilárias do Trum Trum!